Meu nome é Helena. Eu tô aqui pra contar como eu mudei a minha vida nesse último ano. Boa tarde. Boa tarde. O português era um achado. Rapidinho ele tava dormindo na minha cama. Mas cá entre nós, o dia a dia de um relacionamento não é uma eterna lua de mel. Você tá muito longe de entender as mulheres. Não, Helena. Eu tô longe é de entender você. Eu só queria que ele fosse um pouquinho mais... Ah, que fosse alguém como eu. E estas calças, Helena? São lindas. Amor. Alex, eu olho pra você em vez de uma mulher. Vai insistir que eu sou maluca. Tudo bem, já entendi. Tem gente que tem transtorno, tem gente que tem crise de pânico, tem gente que vê vulto. Tem gente que vê homem, onde está mulher, onde está velho, onde está peixe, entendeu? O que você tá vendo aí? Meu, tá olhando o que agora? Eu sabia que era ele, só que era ele com... Com um GPS. É, sim. Helena, vê, quero ver. Eu sinto falta de coisas que antigamente eu achava... Claro que o senhor não sabe, mas deixa eu falar. Mas deixa eu falar. Não para de falar! Não para de falar! Paulo Oliveira Ricardo Pereira e Júlia Rabelo Alguém como eu Tu me convidaste para jantar com os teus amigos só para eles acharem que tu tens uma vida normal Nossa senhora portuguesa, eu não entendi nada do que você falou Fala rápido, tem que o sotaque, como é que eu entendo? Breve nos cinemas Amém